Fala pessoal, Jonas, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo belezinha? Poderia estar melhor se tivesse RTX 3070, 3080 para comprar, Jonas, tá? Verdade, poderia ter também, porque se tivesse para me vender, eu ia estar muito mais feliz também. Mas acontece que não é tudo como a gente quer, cara. Então deixa aqui os teus likes, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu vou comentar um pouco para vocês sobre isso, sobre muitas coisas que estão acontecendo, o que está acontecendo nesse mercado louco de hardware. Vamos lá. Pessoal, vamos comentar um pouco sobre RTX 3080, que está sumida do mercado. Quando aparece em algum lugar, some. Some por quê? Porque são poucas peças. Está vindo pouquíssimas peças de RTX 3080, tá? Nós mesmos já estamos aí uma semana para receber uma quantidade... Uma quantidade de... como é que se diz? Não é boa? Não é ruim? Meio termo, entre... mais ou menos, uma quantidade... meia boca, vamos dizer assim. Uma quantidade meia boca que não atende nem as reservas que eu teria pelo site já. Então, tipo, está muito complicado, muito complicado mesmo. Hoje eu queria ter, no mínimo, umas 500 RTX 3080 para mim, que eu estaria feliz. Porque eu poderia atender todos os meus clientes que querem montar computadores com elas até o momento. Poderia atender uma boa... bons novos clientes com o que ia botar no site para vender avulso. Ia estar muito feliz e, com certeza, todas as outras lojas do Brasil estariam felizes. Por quê? Não é nós, lojistas, que não queremos vender placa para nós. Se nós não tivermos produto para vender, nós não... Não temos salário, não vamos pagar a função, não vamos fazer nada. Nós estamos sofrendo com isso também. Eu sei que o pessoal entusiasta e está louco em cima. Pô, vamos lá, conseguem placa, conseguem placa, conseguem placa, conseguem placa. Pessoal dos grupos da HWAP, estão loucos? Estão me tirando todo dia para louco? Brincadeira. A gente está sempre passando informação para vocês quando é possível, para todo mundo, toda a comunidade. A gente está sempre em busca de informações, para passar os relatos possíveis para vocês. E, realmente, 3080 é um achado na lua quando consegue comprar. E eu até fiz um videozinho brincando, não sei se foi para o ar ainda ou não, falando agora do jeito que está o mercado com a 3080, as boletadoras de profissionais e tudo mais, se já foi para o ar, eu vou deixar aqui na descrição, vale a pena você conferir, tá? Se não foi para o ar, ainda fica ligado que vai valer a pena conferir. Mas, confere, está aqui na descrição. Já saiu, já saiu, já saiu, porque eu que vou liberar o video, vou liberar esse aqui depois daquele. Então, já saiu, está aqui na descrição, confere o video que está muito top, é muito zoado, mas é a realidade do momento, tá? E 3080 é uma baita de uma placa, top demais a placa, sensacional, não tenho o que falar. E por isso que está causando toda essa euforia na comunidade, e foi um lançamento meio falho até. A gente sabe que tem uns problemas, tem um monte de coisa que aconteceu, mas o povo não quer saber. O pessoal não quer saber, o pessoal quer a placa, lançou o pessoal quer a placa. E nós, lojistas, também sofremos por não ter ela para vender, tá? Aí, começou o tendel de, agora 3070, já estou pensando em pegar uma 3070, vou pegar 3070, porque a 3080 anunciaram a 5200, depois já foi para 6500, depois já está 7800, já está 8000, já tem 9000, já tem vendas por 15000. É, é isso aí. Tá, o que acontece? Aquele primeiro lote, eu não faço ideia como chegou a 5200, cara. Eu não consigo entender de onde surgiu aquele valor. Minha única explicação plausível para isso, e eu não tenho informação sobre isso, eu gostaria de muito saber se foi uma verba, entrou um rebate de NVIDIA, talvez, alguma coisa de fabricante da marca X, de uma ASUS, uma Gigabyte, deram verba para impulsionar o primeiro e mostrar, ó, chegamos com tudo? Eu acho que talvez, a única explicação para aquele preço tenha sido isso, tá? Porque depois, o valor que nós já estávamos cogitando aqui na ChipArt, nessa placa, é entre 6,5 e 7 mil reais, que é o que ela está hoje chegando mais ou menos, né? E vai aumentar mais, com certeza, por causa do dólar, o dólar está disparando toda hora. Então, eu acho que essa placa, nesse valor... Ah, aquela ação inicial, não sei se foi para a jogada de marketing. Se foi para a jogada de marketing, ao meu ver, de Jonathan, foi um péssimo marketing. Lançar aquela placa, a 5200, lançar uma 3080. Vocês já vão ver o porquê. Eu quero ver se você concorda comigo. Depois que eu falar minha outra explicação que vai vir em seguida agora, você quer ver se você concorda comigo que foi um péssimo marketing botar aqueles valores para vender as primeiras peças que você quer para o Brasil, tá? Obviamente, eu não sei por que foi feito. Mas, se foi para marketing, foi um péssimo negócio. Por quê? Agora, chegou as 3070, né? E as 3070 que chegaram agora, chegaram mais caras para a venda, praticamente, do que a 3080 no primeiro lote que chegou. Então, o pessoal ficou na cabeça. A grande maioria do pessoal ficou, pô, estava 5200 a 3080 quando lançou. Agora, a 3070 lança a 5200, 5500, 5800, 4900, achava uma outra coisa. Tipo, foi uma jogada muito ruim, cara. Porque agora o pessoal, pô, podia ter comprado uma 3080 e agora tem que pagar o mesmo preço ou mais caro na 3070. Não que seja uma placa ruim. Mas, tu ia até, digamos, a top para gamers, que era 3080. Agora, tem que ter uma 3070 pelo mesmo valor. Então, para mim, se aquele preço inicial foi jogada de marketing, foi uma próxima estratégia de marketing, tá? Eu achar, eu, essa placa 3080 deveria ter sido sempre 6500, 7000. Esse era o preço que deveria ser essa placa no Brasil, com o dólar que está atual, o dólar de hoje. Tá? Então, não faço ideia. Gostaria de muito saber, se alguém souber por que foi feito aquele preço, deixe aqui nos comentários. Mas, eu creio que seja alguma verba de fabricante, alguma coisa para chamar a atenção, para dar aquele boom e todo mundo comentar, nossa, chegou muito mais barato do que era. Pode ser que seja. Seja isso, tá? Se você sobrar, deixe aqui nos comentários. Outra coisa relacionada a 3070. 3070, como eu disse, chegou na faixa de 4,900 até 6 mil reais, praticamente. Então, é caro? Talvez. Depende do que é caro para ti. Considerando que uma 3070 hoje é o mesmo desempenho ou melhor do que uma 2080 Ti, que era a mais top da geração passada da NVIDIA para jogos, considerando essa analogia, que ela é melhor que uma 2080 Ti, e que uma 2080 Ti a gente pagava 7 mil, 8 mil reais, 9 mil reais, meados da pandemia ali, 12 mil reais, 13 mil reais, né? Chegou a ter 11 mil e poucos reais numa 2080 Ti. Eu acho que a 3070, a 5 mil, 5.500 reais para o lançamento com o dólar atual não está tão ruim. Não está ruim, não. Por quê? Ficar naquilo que eu falei antes. Muitas pessoas acharam ela cara porque estão com aquele 5.200 da 3080 na cabeça ainda. Aqueles 5.200 tu esquece, não existe mais tão logo. Tão logo não deve existir mais, a não ser que alguma marca, está vendo esse vídeo, vai botar uma verba em algum lugar para dizer, ó, tem sim, tem sim. Daí, aí é isso, é para me chamar de mentiroso. Mas daí também a gente sabe que não é o preço atual dela, com esse dólar não tem como, cara. Não tem como, tá? Então, eu acho que vai ficar por isso agora de momento a 3070 nessa faixa aí de valor. A 3080 deve chegar ali entre 7 mil, por aí 7 mil para mais. Deve começar a ser as 3080 quando chegar e quando tiver. Então, meus nossos preços das placas que estão para chegar, eu não faço ideia quanto vai ser. Não tem, senão já podia comentar no vídeo aqui, eu tenho uma previsão que vai ser X ou Y, não tenho ainda. Quando tiver, vamos fazer vídeo, vamos falar para vocês, vamos divulgar. Porque, como eu disse, eu queria ter 200, 500, 3080 hoje, que venderia todas assim, ó, os tralar de dedos, tá? 3070, chip art, pegamos o que chegou no fornecedor interno, foi 6 placas que a gente pegou e foi tudo, vai ser enviado lá para a fábrica. Não sei ainda como é que vai ser o destino dessas 6 peças, se vai ser para PC, se vai ser feito para a venda avulsa. Eu acho que para a venda avulsa nem vale a pena botar 6 peças que não tem lógica alguma, ao meu ver, consentimento isso. É só para, sei lá, atrair clique para o site, daqui a pouco botar ali e vender meia dúzia de peças. Para mim, não vejo muita analogia. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver o que a gente faz, não vejo muito sentido nisso. E vamos ver se também já vamos botar para vender agora, não vamos. Está tudo muito confuso essa situação, tem que ver com o pessoal da fábrica, tudo lá, porque eu queria ter pelo menos umas 50 ou 100 peças de 30, 70, assim eu poderia liberar para montar PC, poderia liberar PCs prontos, poderia liberar avulso. Sendo que o foco da chip art nunca foi peças avulsas. Nosso foco sempre foi computadores montados. Isso já está mais que explícito aqui no canal, falado em 500 mil vídeos. Então, o nosso foco sempre foi PCs montados, mas eu queria ter pelo menos placa para suprir toda a demanda da galera. Toda a demanda não ia conseguir, mas uma boa parte delas, tanto em PC montados, tanto no monte do seu PC para o cara montar o seu próprio PC, como avulso também para pegar uma galera que quer comprar somente a sua placa de vídeo. E nesse momento, tu não tem como tu suprir tudo. Tu tem que fazer escolhas. Ou tu vai para o lado avulso, um pouco. Imagina, seis placas. O que eu faço? Vou botar três avulso e vou liberar três PC no site. Tipo, eu acho muito trabalho para pouco retorno, tá ligado? Então, talvez a gente vai esperar chegar mais placas, que devem chegar agora na próxima semana. Parece que é para chegar mais um lote no Distributor Nacional, que é mais peças, daí já dá 30 a 70, é isso. Mais peças devem chegar no próximo lote. E aí, se a gente conseguir comprar mais umas 50, aí a gente pode fazer e liberar no site para os três nichos que eu quero atender, tá? Mas é isso, cara. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Tu acha o quê? Tá achando o preço da 30,70? Achou caro? Achou justo? Achou bom? Achou ruim? 30,80? Vai ficar nessa faixa que eu tô falando de preço, a não ser que, como eu falei antes, alguma fabricante que não goste de mim, vai lá e dizia, ó, toma essa verba aqui e vende por 5,200. Seria bom para vocês aí de casa que vão conseguir comprar, né? Se os campeões de boletos, de revendedores de boletos não conseguiriam comprar antes, seria ótimo, porque eu também vou comprar. Fazem isso, bota lá e eu vou comprar também para revender. Foi isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, fiquem bem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe aquele teu like, inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Dicas, sugestões, sempre bem-vindas. Deixem comentários aqui, dúvidas que vocês têm, que a gente grava vídeos com as informações que a gente pode, tem e pode passar para vocês, conhecimentos que a gente tem. A gente passa aqui para vocês sem problemas algum, que eu sei que esse lançamento aqui, cara, foi o lançamento mais eufórico que eu acompanhei até hoje nos lançamentos todos, porque não tem placa. Simplesmente por isso. Se tivesse em placa, estava todo mundo tranquilaço, todo mundo jogando seus jogos, todo mundo se divertindo, mas a gente está em um momento muito complicado, que não está fácil, agora os reflexos estão vindo aí. E dólar cada dia mais alto, então preços tendem a subir mais. Assim esperamos. Bem que o dólar podia cair, né? Daí ia ficar melhor. É assim, eu espero que o dólar caia. Mas acho difícil. Vamos ver. Grande abraço, fiquem bem. Valeu, fui.